Ainda batia figurinha aí, pessoal, hein? A figurinha tinha tudo, tinha... Na época eu tinha Nintendo 64, eu tinha o jogo, cara. Pokémon. E foi isso que tá virando, né? Eu tenho sono. Senhor, discurso, porque eu não te pertenço. Pertence à noite. Sono. Entenda uma coisa. Ó, vou falar, posso falar a verdade. Eu me surpreendi com meu sono. Eu achei que eu não ia dormir. Quando eu vim já era... Não dá pra ter aquele sono pesado que a gente passa da hora... Não, quando eu vim já era de manhã, o galo cantou, tava bem. Nossa, você acordou só na hora que o galo cantou? Não, eu tinha acordado antes, já. Eu também tinha acordado antes. Aí virava pra um lado, cobria a cabeça, tirava a cabeça. É, eu já tinha acordado antes. Mais resmungada. Pelo que antes de eu pegar no sono, tá vendo vocês conversando, Pô, o pessoal vai ficar conversando, eu vou ficar fora do papo. Quando eu pensei, vou conversar, o galo já tava cantando. Fui direto. Nossa. Eu olhava e o senhor falava, não, eu queria tá assim. Ficou acusado, né? A gente inteira, eu falava, gente, ele não vai respirar. Falei, meu, ele não respira. Quando que você respirou lá dentro? Não, normal, eu durmo assim direto. Mas aqui eu tava mais com medo de me respeitar dos bichos. É porque ele tava respeitando os bichos. Porque ele podia matar, então ele tava respeitando, entendeu? Pô, que eu tentei matar ontem e hoje de manhã tava voando aqui de novo. É outro. Tem um só não, velho. Não tem como, tem um que tá mais de chão? Tem vários. A gente varreu quantas vezes, senhor? Tá comendo uma água aqui de algum lugar, né? Ah não, é óleo. Tá passando por ver. Pô. Espiteria aí, lá fora, tá uma salzinha agora, né? Ah, tá. Ah, vai, conta a outra. Quer não tirar o povo lá da piscinona lá pra pôr nós ali. Ah, tá. Da água ali. Vai, vai ter um banquete esperando nós aí fora. Tá. Caralho, que louco, cara. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Quando eu vou voltar passando, vai. Cara, eu tô olhando pra Lula aqui, tô pensando, pessoal, lá na academia agora eu devia tá nem treinando. Todo mundo falando, caraca, eu vi o Rafael na fazenda ontem, cara. Ah, é, isso é mentira, dá um bom viagem, mano. Acho que tem uma banho agora a tarde, né? Na noite. Nossa, a noite. Podia ser com solzinho, né? Agora botar pra eu tomar banho. Nada que ela afriar, tá. Vai arrepiar até o... Acorda, 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 que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, eu não tô cansada, eu não estou com fome, Eu não estou com vontade de ir assistir, eu não estou querendo ficar à toa, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Hoje é o segundo dia Sexta hoje, né? Hoje é sexta-feira, dia de bem-bemorar Sexta-feira, eles estão preparando uma festinha pra gente ir lá fora Por isso que tá fechado Eu ouvi música mais cedo 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 Eu tô com xilique de tremelique Nossa, você tem uma viagem, você vê as ferramentas ali, ó, sem hot, foice, olha pra você. Pensa assim, né? Vai dar uma loucura aqui. Não, se você aqui ficasse escuro, ia ser muito sinistro. É, tudo último ali é pra quê? Vocês que estão mais ligados pra parar ali. Pra gurdar o corpo assim. Nossa! E arrastar depois. Aquele ali, a perna de uma galinha, de um galo, olha lá, igual os três dedinhos. Os três dedinhos. Tudo passa, menos o tempo que não passa. Ah! Menos o tempo que não passa. Só eu, gente, fiz ideia. Eu rio das besteiras que eu falo. Tudo passa. O tempo não passa. Passa tudo. Cara, duas coisas que eu podia ter aqui. Uma, mas ter um videogame, cara. Mas jogar até o dia da decisão. Não queria muito. Queria só uma rede. Sério. Eu tô imaginando a cena, cara. Eu tô imaginando a cena, cara. Eu vou a cena até o Lodmel jogando videogame, cara. Não, sério. Porra. É fato. Difícil. Complicado. Muito complicado. Eu lembro da cena, ela chegando na sala. Eu sim. Só tenho uma coisa pra dizer. Ai, ai. O que quando deita, as costas não encostam no chão? Porque você tem problema de lombar. Não, assim, ó. Assim encosta. Assim reto, não. Com a perna reta, não encosta. Olha. Minha perna não tá reta. Uma ponte. É, sua perna não tá reta. Minha perna tá reta. Minha perna tá reta. Minha perna tá no chão, filha. Tá assim, irmã. Se você levantar na altura do seu corpo, acho que fica reto. É. Eu não tô reta. Agora, eu quero saber se minhas costas tem problema na lombar. O problema na lombar é quando você, você, todo mundo tem um pouco, na verdade, né? Você deitar no chão reto e a sua mão passar embaixo de você. O meu cabelo. Caralho, nem acredito. Ih, vai ter que rolar. Só tem essa saída, né? Nossa, que castigo. Nossa, aproveitar pra tomar banho, né? Exatamente. Aí, vou lavar também a minha cueta. E se abre o corte, né? Exatamente. Não, é isso aí. O pessoal lá de fora deve estar vendo que eu usei ela há dois dias. Exato. Você percebe. Ai, não tá sol. Agora que acabou o sol pro pessoal lá de cima, que eles saíram, não é possível. Ah, para de reclamar. Ah, ótimo, gente. Reclama não. Aí eu vou falar, é, então volta todo mundo. Nossa, eu vou tomar um banho agora mesmo. Olha a fuga. Tomara que não dê merda isso daqui. O que vai fazer? Raspar a cabeça. Ele vai... Raspar o cabelo. Um, porra, passei coisa demais. Um, porra, passei coisa demais. Até que faz isso. E aí 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 Cachorro de bola Vocês vão se amarrar Cachorro de bola Porra Vem cá, vou te dar um macete Tem piranha Então aqui, ó Pega uma dessa Prende a toalha Tem que arrumar aqui Tem que tirar o moço pro plano O pé é mais difícil Na cama é mais fácil Na cama é mais fácil O que é isso que você está fazendo? Você quer raspar a cabeça inteira? Nossa, acho que ele tinha que trocar lá no banheiro Como você vai fazer? Ah, você está colocando a parte de cima já Você vai ter uma banquete short? Você vai ter uma banquete short? É, isso aqui é um short Biquíni, né Eu não uso biquíni Fio dental na praia Nem pequenininho não Eu não gosto Minha bunda é muito branca Vou botar um fio dental com essa bunda branca Nossa, o povo vai sair correndo O povo vai sair correndo É complicado Não, sei lá Não isso aqui Não? Não? Biquíni Não? EM Vamos lá. Vamos lá. Que é isso? Que ajuda aí? Que ajuda aí? Vai querer ajuda aí? Eu quero. Só amarra aqui pra mim, por favor. Tá aqui. Tá super correndo. Aqui é a outra parte. Só que tem uma cordinha, puxa essa cordinha mais pra cá. Peraí, 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 segura, segura aí, só, peraí. Peraí, 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 vai. Puxa só um pouquinho mais esse lado, vê se eu consigo ver. Pode apertar. Tá. Vê quanto tá bom. Tá bom? Tira o dedo. Então, coloca esse aqui aqui, ó, só pra não ficar muito grande. Entra lá. Nossa, primeiro banho. Sabonete. É só o líquido, né? Aqui, ó. Prontinho. E a toalha, e pronto. Ah, até que tá quente. Graças a... Pra não super. Minha meia abençoe. Vai se euabethmia�. Tua toca. gonna... Vai vai. Tua. Tem que encher mais, né? Agora estrangeira, tem que ter bastante água Tá quente? Tá quente? Vai tomar o sol Nó adora, ele tem vários sacos aqui A água gelada Aquela ali Caiu agora a minha perna Deve um por vez, que aí um vai um ajudando o outro Até você parar de falar assim Vai deixar onde? Vai deixar onde, tomar no banho? Aí, passa assim, caralho O que tem que te fazer depois? Deixa aqui no chão Mas depois que tu toma banho? Se tiver aqui, você não precisa ir Aí a gente sai aqui, que coisa Olha que sol Ah, dá pra tomar um sol Coloca um pouquinho na mão, passe Beleza Tá, vou deixar lá fora Por favor Obrigadão Vai, por favor Você vai subir aí Tá, vai subir aí Ah? Grabe Ai Ah Ai Tanto que ele quer no papo, não Ai Por favor Ai Ai Tu faz o dia Vão Caralho Bom proveito. Tá quente? Tá quente? Eu vou passar uma hora pra filmar. Agora a gente vai querer ficar sentindo tarde aqui. Ali no manual. Já tava com o torrezão aqui, ó. É verdade. Agora eu que vou controlar a porteira ali, ó. Pra prender um diário. Deixa aí, ó. Porra, tu tá na chuva vai se molhar, né, porra. Pera aí, pera aí que eu vou te... Eu não tenho seu corpo. Não, calma aí que eu vou encontrar. Eu vou te dar uma solução barfa agora. Pera aí, ó. Dá uma capa de chuva pra ela. Ah, pega uma bucha aí pra mim. Pega a bucha. Eu vou botar esse galzinho virado de cabeça pra baixo e se apoia em cima. Entendeu? Porra. Ah, vai ficar lá pra sua altura. A gente vai ficar mostrando aqui. Vê, a só tá filmando. Vê, a só tá filmando. Deixa eu falar. Pega a bucha lá pra lá atrás. Tá gente, vindo pra lá atrás. Tá gente, vindo pra lá. Ficou assim, tá bom, ó. Aí. Pô, você tem maior corpóis que tem que ser escuro, ó Cheio de curva e eu aqui sem freio, ó Tá bem podre, aí, tá, né? Tu é? Pô, você é cheio de curva e eu sem freio Ai, vai deixar amanhã, mas vai rolar a depilação Dá pra ficar com a bebida, né? Ai, que legaliz a água ali, pessoal Tá ligada, assim, pra ter que tomar o peixinho Ah, é a corteira, troca Você tem que ficar aqui morinho rápido, né? Hã? Você tem que ficar o borinho aqui com o ronco Pô, com certeza Vou passar uma palavra aqui no curvo Um bronze, né? Ah, vai ficar na tua altura Tá mostrando aqui É, só tá aqui, mano É, só tá aqui, mano Tá lá, as partes rindo, né? Tá lá, as partes rindo, né? Pode ficar aí, pra ser escuro, ó Cheio de curva e eu aqui sem freio, né? Tá bem podre, aí, tá, né? Pode, tá! Tu é? Eu falei pra ela Pô, você é cheio de curva e eu sem freio Ah, deixa amanhã vai rolar depilação Dá pra ficar com a bebida ali Ai, meu Deus É, tudo bem que eu falei Ah, deixa amanhã vai rolar depilação Ai, meu Deus Ai, meu Deus A CIDADE NO BRASIL